Olá Pessoal, eu sou o Luciano Ninja, mais um vídeo e desta vez tenho aqui Clash Royale, com a abertura dos baús do clã Que é o meu clã, fica sempre no baú de 10 Vamos fazer aqui muitas aberturas e batalhas Eu na minha conta principal, eu aqui na minha conta nível 5 Que é aquela mais baixinha, eu subi o máximo que eu consegui Para ter o máximo de andares que eu consiga ter, o tronco, o Sparky não quero O mineiro, o cemitério, o mago de gel, o droga infernal Também não, mas é melhor que o Sparky e o Lava Hunt Mas antes disso deixem lá que se inscrevam no canal, digam nos comentários que querem que eu continue com este tipo de séries De abrir muito baús, vamos lá então Primeiro para os piores baús, bola de fogo Arqueiras Pessoal, não liguem então um bocadinho roca, ok Escoleto, bola de fogo Vamos lá então para o baú de ouro Ouro, canhão Cervos, mini P.E.K.K.A E bombardeiro, boa Vamos então abrir o baú do clã Ouro Morteiros, bloqueio morteiro 10 Cervos 34 Teslas 37 Goblins E já não vem lendária 27 foguetes E Bebê dragão que eu não uso Boa Novo Morteiro Pessoal, eu vou Pôr a minha conta secundária Ok Pessoal, já estou aqui Eu subi para a Arena 9 Como vocês estão a ver Ok, não tenho nada para cobrar O meu irmão anda aqui a mexer nas coisas Normal Mini P.E.K.K.A Vamos lá então abrir primeiro este baú Ouro Torre Inferno Bombardeiro Baú de ouro Ouro Flechas Cavaleiro Três mosteiras Espiritos de gelo Me dá para a baú do... Foda-se Ou fui hackeado Ou então meu irmão ou primo Baú Ei não Vai te lixar, mano Vai te lixar, né Mas pronto, então eu vou passar para a minha conta principal E já vem Ok Pessoal, já estou aqui Deixa eu só ver... Ah, aqui tem o baú Tem, tem Vamos lá então primeiro abrir o baú Gemas Espírito X Fogo Valkyria Ouro Foguete Cavaleiro Ouro Esqueletos Mega Servos Espírito de fogo E... MX besta Me dá então para a baú do... É agora Ouro Ouro Mofeteira 3 mil costeiras Zap Caberno de goblins Cura Fonix Agora tem que vir ou barril de goblins Ou então tem que vir exército de esqueletos Se não É uma bosta Pior abertura de baú do mundo Online Online Estou a fazer mais batalhas online Ok Corredor É Deixe-se como Ouro Acho que agora liguei mal Espero que o chefe se conseguiu dar conta daquele princesa Acho que sim Ok vamos lá mago Olha muito bem Mata os servos Não me deu hit nenhum Acho eu Chegante real Vamos então agora para o barro de goblins Muito bem Ganda burreza Burre Eu sou o inferno e depois uso o tronco É um barro inteligente Mesmo assim a minha torre tem menos vida que a dele O que eu vou jogar Mini P.E.K.K.A Tijaros 8 Só vou jogar a mini P.E.K.K.A Vou jogar um hit na torre Não é assim tanto Ok Agora vamos lá então Sério que aquilo acertou nos meus espíritos de fogo Ok o mago tanca na torre Mas só deu um hit Está correndo uma ali Está correndo uma ali E agora chegar ao gigante real deve por aqui a torre inferno Olha quem vem a trollá-lo Olha a trolo Foda-se Ganda burro Tijaros amigo Agora ele perde a torre Olha ele a perder a torre Perdeu Agora tem que ficar esperto Que ele pode vir aqui com o contra-ataque do cara Epa Nananana amigo Não quero saber Olha agora Para eu a trollá-lo outra vez Ei peraí Eu não vi que o gajo estava a vir com isso tudo Ok Perdei aquela torre Ui muito bem Vamos lá fazer então isto como que eu costumo fazer sempre Opa Estás aqui Estás a levar um soco Vamos lá Olha agora Só vai Só vai Errou Errou duas vezes Isto ninguém faz Ok mas o gajo matou uma gigante real E é nossa a torre Tufa E Primeira batalha 2-1 Eu gosto bem deste deck Porque quando estás um igual Tu quase certeza que ganhas Porque eu usei lá o exercício de esqueletos com o gigante real Eu gosto de lixo Eu só vou fazer duas batalhas ok Que não estou com muito tempo Ok vou a sorte O que é que eu vou jogar O que é que eu vou jogar? Mago Ah pá Estou meio a irritar meu Toda a gente usa este combo Errou Ok Ok Vou distrair o gajo com o mini P.E.K.K.A Isso o gajo é Falem Foi desperdício de lixir Amigo Assim ele tem mais vida que eu na torre Não vou deixarmos roteir a bater Não vou A gangue Ui tem aqui flechas E morre E morre Opa Vai te lixar já Eu vou perder esta batalha acho eu Ok é agora Espiritos vamos lá Ele tem bola de fogo Que se lixo Ah ele também tem tronco Iii bosta Mas eu ainda não cheguei Uma gigante real Essa é que é essa Portanto pode haver uma revir A volta do caraças Temos de estar atentos Mago Lá já vou por aqui corredor e espirito Não ok 7 Joga para trás Isso Olha agora Quer dizer o erro Olha o erro Quer dizer o erro Oh Fonix Está aqui fica boa Ih não falhas as flechas Ah Ai eu não vi a muscoteira Quase que perdi a torre Ah mas a torre dele está com menos de 1000 também Ai Pensas que não Olha agora Dá um hito Ah quase Errou o tronco Errou o tronco Errou o tronco Ih errou Que graças Ih o corredor não boteu na torre Ah Ah Ai vou gozar tanto com ele Eh eh Pera ai Deixa a dona na boca É sim miga agora vou usar a hora de reserva e tu lixas-te E tu não vais conseguir atender isto Só se usares bola de fogo Ah Burro Ah pois Agora estás muito ocupado Para defender isto Para não levar-se 3 cruz Ih Oh Mito Oh Shit Viram Digam em hashtag mito Eu adivinhei para onde é que o gajo ia pôr o corredor Ih ah Ai 160 de vida na torre do rei Ai o quê Ok Foi igando as batalhas Afinal nem tudo correu mal Mas bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui ok Espero que tenham gostado Deixem like Se inscrevam no canal Digam aí nos comentários Já tinha ditíssimo Mas vou dizer outra vez Se querem que eu continue com esta serie De Abri Baus E Tchau pessoal Fiquem bem